O Lilás e Branco tomaram conta da Ladeira da Misericórdia na manhã deste domingo em Olinda. As cores são da agremiação Sambadeiras, considerada a primeira e maior bateria de samba formada somente por mulheres. E aqui é um lugar de resgate também, de fortalecimento, de vencer várias barreiras mesmo, essa coisa da autoestima e da sororidade através da música. Mas com uma bateria formada somente por mulheres, as sambadeiras exaltam a força e a união do público feminino. O grupo existe há 15 anos e conta com mais de 200 batuqueiras, entre elas está Karine, que estreou nas ladeiras tocando gaza de ficha. Eu olhei na internet os instrumentos e acompanhava a página das sambadeiras e foi o que eu mais me identifiquei, porque eu consigo dançar e tocar ao mesmo tempo. E há também quem se garante no tamborim. Eu sempre fui apaixonada por carnaval, mas eu sempre estava do lado de fora, então a vontade de fazer parte do bloco, de que a parte de dentro, né? Foi o que fez já ser a vontade, então decidi me inscrever, entrei e há dois anos estou aqui na bateria e é uma emoção indescritível. Emoção que ecoa através do som dos instrumentos e chega até os foliões. Excelente, cantam muito bem, adorei, amei demais. E é o melhor bloco que tem aqui em Olinda, porque só tem mulher, a gente se sente muito representada e eu amo esse bloco, sempre acompanhei desde os ensaios e saio todo ano na rua. Mas esse ano eu não morro, tenho chorado demais, tenho chorado pra cachorro.